De que até o final deste ano, licenciados deixarão de dar aulas nas universidades. Esta posição caiu mal ao nível das universidades. Mas vamos olhar para outros aspectos. Vamos olhar para as dinâmicas do ensino superior no contexto da pandemia da Covid-19. Vamos olhar para o financiamento do ensino superior. Vamos também olhar para as palavras do ex-presidente da República, Joaquim Chissano, ontem na Universidade Pedagógica, que colocava em causa a produção de conhecimento das universidades e a sua repercussão ao nível social, ao nível do país. Vou fazer uma pergunta também aqui importante. Quantas universidades pode Moçambique sustentar? 300, 250? Que indicadores é que podem ser usados? Recebo aqui Severino Nguenha, um professor conhecido em Moçambique. E não só, é também presidente do Conselho de Reitores de Moçambique e é reitor da Universidade Técnica de Moçambique. Portanto, uma voz autorizada, também filósofo, uma voz autorizada para a discussão sobre esse tema. Começo por cumprimentar o professor Severino Nguenha. Muito boa noite e seja bem-vindo aqui ao Noite Informativa. Moçambique, boa noite. Eu tinha lhe dito, quando nos cruzávamos, que ia dizer que estava muito elegante, mas como você disse que não queria que eu dissesse, então não vou dizer. Mas já tendo dito, muito obrigado pela parte que me toca. Reitor, professor, vamos começar a nossa conversa. O número 1 do Decreto 46-2018, de 1 de agosto, estabelece, passo a citar, conforme está escrito neste decreto, O ensino superior realiza-se com o grau acadêmico de doutor na área técnica ou artista a que se candidatam para lecionar. Este artigo tem a ver com o corpo docente. O ministro do Ensino Superior, no princípio do mês passado, veio dizer que até o final deste ano não há licenciados a lecionarem nas universidades. Qual é a vossa posição? O país está preparado para, até o final deste ano, portanto, afastar os licenciados da lecionação ao nível das universidades? Então, na sua introdução, disse que era filósofo e professor e que me ocupava de uma universidade e até sou o presidente do Conselho de Reitores, mas isso é um título temporário, quer a minha função de reitor, ainda mais a minha função de presidente do Conselho de Reitores, que vai terminar em breve. Eu gostaria de fazer esta reflexão como filósofo e como professor. Exato. Começamos como filósofo. Então, eu vou lhe dizer o seguinte, eu acabei o meu estudo de doutoramento em 1990, fazem 30 anos, e fiz da minha compreensão do progresso da África, da África nas diásporas do homem negro, uma resistência, uma luta contra aquilo que foi a escravatura durante quatro séculos e que depois foi substituído pelo colonialismo. A escravatura queria dizer que éramos tirados dos nossos lugares de nascimento e de vida, éramos transportados para o novo mundo. O colonialismo queria dizer que nos fixavam onde já vivíamos, mas trabalhávamos em função dos interesses de grandes companhias, grandes grupos internacionais ou localizados fora do continente africano. Fiz uma série de livros, fiz uma série de ensinamentos, primeiro no ocidente e depois aqui, convencido que o paradigma fundamental com que estávamos confrontados era a luta contra formas diferentes de exploração. Há dois meses, esta parte lhe veio uma grande fatada. Estava a ler Harari, ele escreveu três livros, o primeiro homem, Sapiens, depois o homem-Deus, e terminava com as 21 questões para o século XXI. Ele dizia o seguinte, se no passado nós sofremos por escravatura ou colonialismo, no futuro nós podemos sofrer por inutilidade. O que é que eu queria dizer com isso? É que, com as novas tecnologias, com as novas dinâmicas, poucas pessoas podem fazer aquilo que no passado faziam muitas pessoas. Quando nós gostamos de futebol, preferimos ver Chelsea contra Manchester City. Milhões de pessoas no mundo assistiram a essa final e não vamos ver Machacan quando joga contra o Ferroviário. Ou quando o Testo de Punga joga contra o Testo de África. 22 jogadores internacionais satisfazem a nossa sede para o futebol. Isso é válido para a arte, para o teatro, para o cinema, porque as plataformas permitem isso. O que é que vai acontecer com as milhões de pessoas que produziam prazer, conhecimento, prática artística, cultural, no nosso cotidiano? Essas pessoas vão tornar-se inúteis. Isto chocou-me muito por uma razão muito simples. É que se você olha para Cabo Delgado, se você olha o que aconteceu com as populações de Cabo Delgado, hoje, entre as interpretações que damos sobre a guerra, dizemos que houve divergências entre Moanis, entre Macondes, Macuas, porque todos participaram, de uma parte ou de outra, no processo de tráfico de escravatura. Mas também houve posicionamentos diferentes durante o colonialismo. Hoje, o que é que está a acontecer em Cabo Delgado? Ninguém quer escravizar ninguém. Ninguém quer colonizar ninguém. Ou estão a dizer às pessoas, vocês não são úteis. Nós não precisamos de vocês. O que nós precisamos é a terra, é o mar, o que elas compreendem. O que é que foi o projeto para o Savana em Moçambique? Era dizer a 10 milhões de pessoas que estavam no corredor, saiam daqui, fiquem fora, que nós queremos produzir soja para o Japão. Exato. O que era o projeto da Sazola em Embana? O que é que acontece com os africanos que tentam ir para a Europa? Eles vão trabalhar para a Europa quase como escravos, ou como empregados de segunda categoria, e o Ocidente está a dizer para eles, nós, não vos queremos, morram no mar. É o que acontece com muitos deles. Exato. O que é que isto significa? Eu ia pedir isso, professor. Vamos fazer a ligação... Eu vou chegar ao ponto, eu vou chegar ao ponto. Significa o seguinte, a utilidade ou a inutilidade no mundo em que estamos confrontados é intrinsecamente ligado ao saber científico e à técnica. Os poucos países que no século XX conseguiram retirar a cabeça do poço e fazem-se vingar no parágrafo das nações, são Israel, que é o maior país produtor de startups. Em África, o Ruanda, apesar de não gostar das suas políticas, muitas vezes intervencionistas fora do próprio território, mas faz startups, quer dizer, encorazam os jovens a produzir conhecimento e a criação deles. Isto significa o seguinte, ciência e técnica são as únicas coisas que podem permitir resiliência, resistência e luta contra novas formas de sofrimento com que podemos estar a confrontar. Com isto, quero acrescentar o seguinte. Na África Austral, Moçambique é o país com o menor número de estudantes do ensino superior. Quer dizer, o menor número de pessoas que praticam ciência e técnica. Exato. Somos 200 mil... Estamos abaixo do Malaui, estamos abaixo da República Democrática do Congo, estamos abaixo de Angola. Nós temos 200 mil pessoas, em média, a frequentar o ensino universitário. E isso é, proporcionalmente, o mais baixo da África Austral. Então, temos que mudar o paradigma. Nós podemos estar numa emissão de televisão como esta, a tentar partir, ter como ponto de partida o que o ministro disse sobre a legitimidade ou não de licenciados ensinar. Exato. Nós podemos procurar elementos de polémica, citando o presidente Sissano, para dizer que nós não fazemos. Mas, olha, me parece que o fulcro central com o que estamos confrontados é que nós massificamos o sistema de educação, a partir do ensino primário e secundário, desde a independência, aumentamos o nível de conhecimento com dificuldade. E o que nós temos que fazer neste momento, se queremos estar à altura dos desafios do tempo, é massificar o ensino da ciência e da técnica. Só a ciência e a técnica podem nos dizer resposta. E eu quero lhe dizer só isto. A ponte que nós temos sobre a Catembe, ela foi construída não só com dinheiro, mas com saber. A guerra de Cabo Delgado, se nós queremos conseguir ganhar contra o terrorismo, precisamos de drones, armas, conhecimento da geografia, enfim, técnicas militares que relevam da ciência. Hoje temos o grande projeto de sustenta. Para sustentarmos o sustenta, precisamos de conhecimentos, que não é só extensionistas, que não é só ver tratores, mas é conhecer as sementes. Hoje elas são modificadas no ADN por grandes conhecimentos técnicos ou científicos. Quer dizer, nós temos que pensar que se Moçambique tem que existir como um país resiliente, capaz de entrar em termos competitivos com outros países da região e do mundo, a dimensão que tem que ocupar a ciência e a técnica é deveras fundamentada. Eu ia mesmo fazer uma sugestão bizarra. Sabe qual era? Qual é, professor? É que se nós temos um Presidente da República e temos um Primeiro-Ministro, a pessoa que devia sentar à direita do Primeiro-Ministro é o Ministro de Ciência e Tecnologia. Porque todos os outros ministérios, para fazer finanças, para fazer economia, para fazer medicina, para fazer saúde, farmacologia, para fazer agronomia, não têm outro ponto de passagem hoje, nos tempos em que nós estamos, que não seja ciência e técnica. Ela é transversal, ela é necessária e temos que expandir muito, muito mais do que fazemos, até agora, a dimensão do ensino científico e técnico. Professor Severino Guenho, permita que isto seja uma conversa. Faz esta introdução. Vamos ao ponto concreto. Licenciados fora da lecionação nas universidades. Faz sentido, está a defender a técnica, a ciência como o grande poder do século XXI. O que este decreto diz é que sim, valoriza a técnica, valoriza a ciência, mas a um determinado nível para assegurar qualidade de ensino. Faz sentido ou não faz sentido? Vamos descer um pouco para tentarmos compreender estas decisões. Aliás, é um decreto, o decreto 46 para 2018, de acordo com aquilo que o Ministro diz, é que quem não cumprir este decreto estará a violar a legislação moçambicana. Esta decisão, ela tem sentido no vosso entendimento? Ou é preciso fazer a coisa de outra forma? Moacípio, eu não estou a fugir da questão. Eu estou a tentar recentrar a questão naquilo que me parece fundamental. Exato. Aquilo que é fundamental é a criação de políticas e de políticas do ensino superior para fortalecer a dimensão técnica ou científica de Moçambique e dos moçambicanos. E eu quero ser um pouco catastrófico. A nossa sobrevivência como país e como nação, a nossa sobrevivência depende da nossa competitividade. E o nosso grau de competitividade é intrinsecamente ligado ao que nós saberemos fazer, para nós mesmos, em concorrência com os outros, ou não saberemos fazer. Eu quero que fique muito claro, não há nenhum país hoje que pode crescer, até mesmo manter-se como país, se ela não domina o comércio internacional, se ela não domina as finanças internacionais, se ela não domina o panorama das tecnologias que norteiam todo o nosso sistema, as televisões, os computadores. Mas, professor, tem de dominar bem, tem de conhecer bem a ciência. Que estamos a entrar na questão da qualidade, no que disse o presidente Chessano ontem, quando, portanto, falou da questão da qualidade, da repercussão do conhecimento ao nível da sociedade. Concordando com o que o professor está a dizer, a ciência é o grande poder do século XXI. Um país que não tiver ciência não avança. Nós precisamos de ter bons alunos, bons professores, bons ministros, bons técnicos de rádio, de televisão, entre outras áreas. Vamos dizer, este decreto, o seu objetivo de ter professores mais instruídos, pelo menos do ponto de vista de habilitações literárias, que são doutores, não tem o mesmo objetivo que o professor está a colocar. O caminho, a direção não é a mesma. Se você permite, eu vou responder ainda mais, dando uma pequena volta. Eu quero dizer o seguinte. É evidente que, para além da quantidade, daquilo que eu chamei massificação, é a terminologia da história de educação moçambicana para o ensino primário e médio. Nós precisamos de militar para a qualidade. Simplesmente que o conceito de qualidade é polissémico. Ela põe muitos problemas e muitas dificuldades. É por isso que os rankings da avaliação da qualidade no mundo são diferentes, são dísparos. E elas não são concordas entre eles. Vou lhe dar um exemplo. Se você pega o critério da qualidade que vão meter os franceses, eles vão dizer que o domínio da língua francesa é a coisa primeira. Para saber se a qualidade do ensino está boa ou não. Você sabe que no século XIX havia na França simplesmente um terço de pessoas que falavam francês. Os franceses impuseram educação obrigatória, fizeram guerras contra a Prússia para criar unidade nos falantes da língua francesa. Hoje a França é monolíngua. Então faz sentido que para eles o falar bem francês seja um critério de qualidade. Se moçambicanos que falam duas ou três línguas utilizarem esse critério de qualidade, eles não vão ter qualidade. Mas se nós invertermos, se nós moçambicanos metermos como critério de qualidade o fato de domesticar duas, três ou quatro línguas, então os franceses vão perder a competição connosco. Então o critério de qualidade tem que ser ligado a duas coisas. Exato. Quais são? Ao local e ao global. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Se você pegar num pescador, num jovem que vive ao pé do mar, e você começar a ensinar tudo sobre astrologia, astronomia, paleografia, paleontologia, etc. Ele pode saber até domesticar todo tipo de ciências aeronáuticas. Mas se isso não tem incidência sobre a vida dele, você não trouxe qualidade nenhuma. Você tem que ensinar ao jovem pescador a pescar melhor que o pai dele. a utilizar melhor as técnicas que outros, este é o nível global, desenvolveram nas redes, no conhecimento da geografia, num barco mais resiliente, num barco mais forte, nos momentos em que se pode ir pescar, etc. Se você consegue trazer isto, você fez com que ele tivesse melhor qualidade de pesca que o pai dele que lhe precedeu. Neste sentido, tu vais dizer o seguinte, este sujeito é um sujeito que cresceu em termos de qualidade. Ele precisa, de partir da posição em que ele está, conhecer aquilo que é o desenvolvimento da ciência e da técnica, no mundo que está inserido, que ultrapassa a dimensão do espaço, que é a região, ou o país, ou o continente, mas até o mundo. Se você não tem em conta estas duas dimensões, se você não parte de onde está, para que esta pessoa possa evoluir, então você vai nascer uma questão. Professor, o ensino superior em Moçambique tem qualidade ou não? O senhor defende aqui a centralização das questões, para termos algum foco. Considerando os vários indicadores, considerando esta colocação que faz os exemplos do pescador, o exemplo da França, o ensino superior em Moçambique tem qualidade ou não? Se estivéssemos a fazer aqui uma dialética e ele fazer a pergunta, o que se entende por qualidade, para eu poder dizer se existe qualidade ou não? Mas vamos aí, professor. O que se entende por qualidade do ensino superior? Quando temos um aluno na universidade a fazer o curso de Direito, Engenharia Civil ou Informática, qual é o indicador comum, se estes alunos são bons ou não, se esta escola é boa ou não, se o professor tem capacidade para transmissão de conhecimento? E depois vamos definir o que é qualidade e depois vamos chegar à questão se temos qualidade ou não no nosso ensino superior. O problema é que nós estamos a inverter um bocadinho a maneira de pôr as questões. A parte legislativa, os decretos que o senhor leu antes, que dizem que os licenciados não podem ensinar, tem que vir depois da definição de políticas. Significa o seguinte... Portanto, começamos muito à frente. Significa que nós temos que dizer, nós queremos ter o ensino superior em Moçambique. Isso foi feito há uma década atrás. Introduzimos um ministério, alargamos o número de universidades no país, aumentamos o número de nossos estudantes e chegamos a um ponto em que constatámos, primeiro, que elas não são suficientes às universidades que tínhamos. Por isso, a UP abriu primeiro novas delegações e depois repartiu-se. O governo deu-se como função, desde 1975, e reafirmou nos últimos governos, que educar moçambicanos para ajudarem o país a desenvolver essa sua missão. Se o Estado tivesse condições de fazer isto sozinho, não faria apelo a outras instituições, neste caso as privadas. Mas esta missão que é do governo, não podendo ser realizada simplesmente pelo governo, ela abriu mão para que outras possam colaborar para realizá-la. O que nós temos que definir juntos, universidades públicas e privadas, sobre guia do Ministério e do governo de Moçambique, é a coisa seguinte. O que é que nós queremos que seja o ensino superior? Exato. Para responder a que problemas da sociedade. Aqueles que criaram o sistema em 1975, primário e secundário, e depois o universitário, tiveram mérito de dizer que nós precisávamos de educação. Aqueles que há 10 anos atrás decidiram que tínhamos que abrir o ensino superior, tiveram mérito de dizer que abramos o ensino superior. E o presidente Sissano é uma daquelas pessoas que estavam por detrás da ideia de abrir o sistema. É responsável pela democratização do ensino superior. Ora, o que está a dizer, professor, é que falta uma visão estratégica sobre o ensino superior? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu e tu aqui nesta mesa podemos ter duas atitudes. Que é aquela de criticar o que os outros fizeram, dizer o que fizeram mal, ou dizer, eles fizeram o que podiam fazer no tempo deles, com os instrumentos que tinham, mas nós chegamos a um ponto em que damos-nos conta que é preciso uma coisa a mais. Não chega a dizer, temos que educar, mas temos que dizer qual é o objetivo desta educação nas circunstâncias particulares que o mundo global nos mete. Isto não é, e não pode, e não deve ser uma crítica àquilo que foi feito pelos outros, mas é um desafio. E é em volta deste desafio que tem que nascer uma estratégia e uma nova política para o ensino superior. E ela é dupla. Continuar a massificação, mas acrescentar à massificação a dimensão da qualidade. Não a qualidade dos japoneses ou dos franceses, ou dos rankings internacionais. Se eu tiver um jovem, um pescador, que sabe tudo sobre astronomia e astrologia, até sabe como voam os aviões para ir para a Lua. Ele pode ensinar. Mas não sabe ajudar-se a si mesmo, a sua família, fazendo melhor pesca. Eu não fiz grande coisa. Então, a educação de qualidade tem que ser, partindo de onde eu estou, utilizar os instrumentos técnicos ou científicos que o mundo mete à disposição para melhorar a minha situação. Eu quero dizer uma segunda coisa. O mundo global é o mundo de concorrência. E a concorrência econômica e mundial escolhe poucos e deixa muitos para trás. Se nós tivermos uma educação que nos forme todos à concorrência, sabendo que todos podemos ir à concorrência, mas só poucos podem ser eleitos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o maior número dentre nós vai cair no desemprego e vai cair em situações nefastas. É o que está a acontecer agora, que a Total decidiu fechar. Nós apostamos nas energias fósseis. Formamos engenheiros em petróleo. Quantos são? Quantos moçambicanos a OEM mandou fazer, que faziam geologia na Itália ou em Portugal? Quantas pessoas foram fazer petróleo? O que é que estão a fazer hoje? Então, se nós pensarmos que a qualidade é fazer o que os outros querem, porque o mercado quer, os outros querem porque é lá onde chegaram, esses mesmos outros, a Vale foi embora. O que é que vamos fazer com toda aquela rapaziada que passamos a vida a formar e hoje não tem trabalho? O que é que vamos fazer com a rapaziada que temos aí, que hoje a Total vai embora? Nós temos que pensar em nós, em estratégias endógenas, pensar como dar ao pescador capacidade de pescar, ao agricultor capacidade de produzir, melhorar a nossa capacidade da autoalimentação e é isso que é a qualidade, porque elas têm que estar intrinsecamente ligadas às dinâmicas sociais internas de Moçambique. Se nós não fizermos isso, estamos a empurrar pessoas ao desespero e o país também é uma miséria. Professor, já percebi que não quero falar nem... Eu vou falar disso. Vamos falar disso. Não quero falar nem de nomes, nem de instituições, prefiro fazer uma discussão mais progressista. Sabemos que era filósofo. Ao olhar lá para frente, como filósofo. Mas vamos falar disso. As suas ideias remetem para a ideia de que não há uma visão devidamente estruturada sobre o que nós queremos com as nossas universidades, com o nosso ensino superior. É este déficit? Sendo este o déficit, quais são os pilares, três pilares, para também situarmos a nossa discussão? O que é importante numa visão do ensino superior não faltar para, vamos supor, desafios daqui, há 50 anos para o país? Olha, agora vou entrar nas coisas que você quer que eu lhe diga. Exato. Eu tive, tenho tido encontros com o ministro do ensino superior, como pessoa, como reitor de uma instituição e como presidente do conselho de reitores. O que eu lhe disse assim, eu disse a ele, é preciso termos uma política clara do que se pretende com o ensino superior. E esta política clara não se faz com decretos. Os decretos vêm a posterior. O que nós precisamos é dar-nos conta que o país correu numa dimensão. O fato que os moçambicanos estejam a dizer que não temos qualidade, até o presidente Sissano, que mandou abrir a universidade, é que damos-nos conta que precisamos de mais. E temos que nos sentar juntos. Não em termos críticos em relação àquilo que foi feito, mas em termos de perspectiva daquilo que é preciso fazer para termos a dita qualidade. Mas como eu lhe digo, toda qualidade imputativa que vem do exterior, que é por imitação, que é para responder a desafios do mercado ou para fazer como os outros, é destinada a meter-nos amanhã em dificuldade. A Vale não nos pediu autorização. Você chama emprego quando você tem autorização para fechar. E como ela, Jamosal pode fechar. Se nós só temos gente formada para responder ao que você chama emprego, quando você está numa dinâmica concorrencial em que muitos perdem, então você vai mandar muitos para a miséria. O que nós temos que fazer é identificar aquilo que são os polares fundamentais para o desenvolvimento do nosso país e criarmos condições para que a nossa juventude seja suficientemente armada para fazer face a isso. Isto é o que eu chamo uma política de educação e com uma visão estratégica. Nós temos que fazer isso, não é porque nos falta. Chegou o momento em que nos damos conta que é necessário fazer. A única coisa que eu digo é o seguinte, esta visão estratégica não pode ser feita pelo Ministério sem as universidades. Não pode ser feita pelo Ministério das Comunidades Públicas sem as privadas. Ela tem que ser feita por todos os atores do ensino superior. Os atores do ensino superior é um Ministério como regulador, são as instituições, mas são aqueles também que têm uma visão participam direta ou indiretamente naquilo que é ou deve ser o desenvolvimento de Moçambique. Exato. Professor, em relação ao decreto, já está clara a sua intervenção, a sua reação em relação às palavras do Presidente Sissano. O Presidente Sissano foi responsável pela democratização do ensino superior. Foi na sua era que assistimos a este boom de universidades. lamenta que as universidades não estão a formar pessoas com conhecimento. Uma crítica. Diz que em alguns bairros por onde circula como jardim, não sente a dinâmica que o número de universidades que nós temos no país poderia criar. O Presidente Sissano está a fazer uma análise errada, está a fazer uma interpretação errada e eu insisto na pergunta. Se tivéssemos que avaliar a nossa qualidade do ensino superior, a que nível é que estamos? Temos um bom ensino, não temos, noto que quer fazer uma discussão a olhar para a frente, a olhar para os pilares para resolver os problemas. Mas às vezes temos que pôr o dedo na ferida cá embaixo para conseguirmos identificar as soluções. Vamos falar do Ministro. Eu não sei em que contexto ele disse isso. Eu sei que ele disse isso e disse numa das províncias do centro-norte de Moçambique e se jurou um desconforto um certo número de pessoas. Eu depois disse que eu encontro com o Ministro. É claro que quem está no Ministério e faz políticas tem que a certa altura regulamentar. A regulamentação está feita. Não sei se o que ele queria dizer é que os licenciados não podem ensinar de dor avante são os mestres, mas o que eu vou lhe dizer eu disse ao Ministro e eu penso sinceramente. Eu vou lhe dar o exemplo. Eu tenho uma filha que tem 19 anos. Ela está em Genebra a estudar e está no segundo ano. No próximo ano ela passa para o terceiro ano vai ter um diploma que se chama licenciatura. Mais um ano e meio e dois anos a minha filha vai ser mestre. Vai ser mestre aos 21, 22 anos. Eu pego num senhor que o senhor conhece é o Marcelo Oscar Monteiro. Ele também fez cinco anos de universidade em Coimbra com boas notas. Com boas notas tem um percurso de jurista foi professor na universidade. Se os critérios de licenciado pode não pode ensinar e o mestre pode a minha filha com 21 anos que eu muito amo podia ensinar o Oscar Monteiro não. Se a minha filha vier apresentar-me o CV e o Oscar Monteiro também apesar de eu ser o pai da minha filha eu a dizer não eu prefiro o Oscar Monteiro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer uma coisa simples. É que há uma coisa que se chama Bolonha. O programa de Bolonha foi um programa europeu que foi criado pelos europeus. Quando ele foi criado o presidente Havel citou uma expressão em latim era assim ad uno vertere. O objetivo de Bolonha era depois da Europa ter sido uma comunidade econômica passou a ser uma comunidade política passasse a ser uma comunidade cultural permitir a circulação dos europeus para imbuir-se de uma cultura comum. Com a força da Europa aquilo que é Bolonha impôs-se a todos nós. Mas o que é que diz Bolonha? Bolonha diz que os primeiros três anos o primeiro ciclo é aquilo que é a formação geral da pessoa. Aquilo que é o diploma para ingressar no mundo do trabalho é aquilo que é o mestrado que corresponde a cinco anos de trabalho. A Ordem dos Engenheiros Espanhol decidiu pedir ao governo espanhol que considerasse todos os engenheiros formados antes de Bolonha como mestres porque fizeram não só cinco anos de formação mas tem muito mais experiência que gente como minha filha que fez também cinco anos mas não tem experiência nenhuma. A Espanha aceitou a União Europeia aceitou e Portugal neste momento os engenheiros estão em luta para fazer reconhecer-se com o equivalente de mestre aqueles que estudaram cinco anos como é o diploma de mestrado hoje mas chamava-se licenciatura. A minha proposta a proposta que ele veio ao ministro foi muito simples é preciso fazer uma diferenciação entre os anos de estudos os conteúdos dos estudos se nós fizermos aquilo que a Europa que inventou a Bolonha e está nos a meter nesta dificuldade está a fazer que é dar equivalências a todos aqueles que fizeram antes então o Oscar Monteiro podia vir com o diploma chamado licenciatura ia ter equivalência de mestrado e podia ensinar e isto era o mecanismo suscetível de nos ajudar a resolver muitas das encrencas com que estamos confrontados são nominais mas não são de profundidade quando nós aderimos a Bolonha não tivemos atenção suficiente para fazer uma repressão de fundo sobre o significado e o impacto que se ia ter não simplesmente nos diplomas para ensino eu quero lhe dizer o seguinte você imagine um nosso arquiteto o Forjás que ele saia de Moçambique e queira ir para Portugal ou para algum lugar para trabalhar como arquiteto ele tem um diploma de licenciado como diploma por financiar no acidente hoje ao mestrado e eu dizer Forjás tu não podes trabalhar apesar de tudo que ele tem como conhecimento o ensinamento que ele fez e as construções que ele fez na cidade e fora de Moçambique então quer dizer há uma reflexão a ser feita sobre as equivalências sobre o valor e o conteúdo que nós queremos dar a essa palavra licenciado e o conteúdo que queremos dar a que nós chamamos de mestre está claro as palavras de João Kishisang olha existem dois sistemas de ensino superior no mundo o sistema latino-francês é Cícero que inventou a palavra cultura e isso foi pegado com muita força pelo humanismo pelo nascimento francês e etc os franceses inventaram a ideia de que é preciso ter o BAC o liceu para você ser uma pessoa com um nível de cultura o sistema germânico ou anglo-saxônico privilegia o aprendizado o saber fazer hoje Bolonha tenta fazer o meio termo entre os dois de um lado nós temos que dar cultura às pessoas e do outro lado temos que dotar as pessoas de um saber fazer se você olhar para os mercados quando o seu carro está variado você vai para o mercado vai para os Famanin você vai dar lá aos mecânicos os mecânicos têm o saber fazer e conseguem reparar a viatura problemas que muitas vezes os engenheiros não conseguem resolver quer dizer que o saber fazer está lá se você olhar para os jovens que escrevem poesias na cidade eles têm alguns um saber teórico mas têm pouco saber prático o que nós temos que fazer como reflexão em termos de futuro é que temos que continuar a massificar mas temos que repensar seriamente no tipo de pensamento e de cultura que estamos a dar eu vou-lhe fazer o exemplo vou-lhe fazer o exemplo voltamos à minha filha a minha filha que fez estudos de base fora de Moçambique nos estudos de literatura começava de Cícero estamos a falar da época grego-romano antes de Cristo e ela foi fazendo o corolário da literatura até chegar hoje ao jovem moçambicano nós damos um aprendizado a partir de Craverinha Noemia de Sousa Bacacossa Mia Couto é tudo o que nós temos como literatura como é que tu queres que a minha filha discute a literatura com um moçambicano que fez 50 anos de literatura então nós temos que repensar a sério nos conteúdos do nosso ensino isso não é universidade é o sistema total daquilo que nós transmitimos como saber e como conhecimento que tem que ser revisto a universidade recebe pessoas que vêm de um sistema de educação nacional se os conteúdos de saber se o nível de literatura se o saber ler e escrever se a capacidade das pessoas não corresponde ao nível daquilo que devia ser o nível do ensino secundário as universidades por quanto luta e não podem fazer milagre porém elas podem fazer uma coisa é que a partir da universidade nós podemos tentar fazer esta transformação necessária em termos de primeiro identificarmos conteúdos de saber necessários e investirmos o tempo a energia necessária para que a partir dela se investa nos sistemas inferiores e fazer uma transformação Exato, professor há este grande desafio que tem a ver com a massificação todas estas questões são levantadas sobre a qualidade e que o professor está aqui a dar a sua explicação para quantas universidades Moçambique está preparado hoje se tivéssemos que fazer uma massificação hoje estamos com perto de 50 universidades olhando para as condições do país olhando para o corpo docente respeitando as colocações que faz que é preciso não olhar para o licenciado apenas qual é a capacidade qual é o currículo e que mais valia este licenciado tem em relação aos outros considerando tudo isto como é que nós estamos e como é que nós fazemos a massificação com os problemas que nós temos hoje quantas universidades nós aguentamos mais porque todos os dias abrem-se as universidades não é quantas universidades nós aguentamos é quantas universidades moçambicanos querem criar mas quantas é que os moçambicanos querem criar se você tem outros moçambicanos são 30 milhões as universidades só existem para que as pessoas se inscrevem lá mas nós criamos as universidades em função do número da população ou em função da qualidade dessas mesmas universidades para passar um conhecimento concreto às populações você está num país em que tem ensino primário e secundário em todos os lugares do país e todo rapaz e toda raparilha que tem 12º ano tem direito a inscrever-se no ensino superior os pais querem ele quer o país necessita você não vai a quem que você vai dizer você não pode entrar no ensino superior há uma discriminação a partir qual é o critério que você vai fazer para dizer não, tu não podes entrar quem pode e quem não pode entrar todos têm direito a entrar agora o que nós temos que nos perguntar é o que nós estamos a transmitir o que nós estamos a ensinar as instituições estamos a criar geograficamente em termos de matérias em termos de conteúdos em termos de professores em termos de currículas correspondem ao que essas pessoas precisam ou não aquelas pessoas precisam daquilo que é necessário para crescerem como indivíduos como membros de uma comunidade e para ajudarem a participar nos movimentos de um país eu estou convencido que há muitas universidades e que paulatinamente o que vai acontecer algumas vão se aglutinar outras por falta de circunstâncias vão desaparecer você pode ver uma coisa muito simples há 10 anos atrás as universidades públicas e privadas ensinavam direito ensinavam sociologia recursos humanos hoje o Esquiteme já não tem muitas universidades já não tem direito não tem recursos humanos não tem sociologia por quê? porque a demanda jurista foi diminuindo você tem o Esquiteme que é a única universidade que ensina medicina identária aqueles que não têm acesso ao ensino público vão para o ensino privado você tem a UDM que está em energias renováveis a energia renováveis é uma das maiores demandas neste período de transformação de energias fósseis quer dizer as universidades que não souberem ler as metamorfoses do tempo e se adaptarem naturalmente como nasceram vão morrer quer dizer o trabalho de resiliência de redescoberta de novas necessidades de adaptação ao ritmo de desenvolvimento do país vão ditar o nascimento e a morte das pessoas exato professor como é que se faz a massificação com os problemas que nós temos hoje a todos os dias estão a ser abertas as universidades houve a desagregação ao nível da universidade pedagógica que agora é a universidade pedagógica de Maputo e depois o Nerovoma entre outros houve toda esta divisão isso pode ter afetado ou não esta massificação com os problemas que nós temos com os desafios que nós temos paramos para refletir acertar o caminho continuamos a fazer sobre que termos para garantir tudo aquilo que está a levantar o que nós queremos onde é que nós queremos chegar se conseguimos ser competitivos se conseguimos responder aos desafios do país estou a olhar para uma questão concreta hoje se tivesse um papel e uma caneta na mão para tomar uma decisão se abre uma universidade hoje em Unango com um número de professores limitados ou não o que faria considerando todos esses aspectos de competitividade de capacidade para Moçambique poder competir pelo mundo eu vou lhe meter um dilema em 75 os portugueses foram embora o número de professores que nós tínhamos para o ensino primário e secundário já nem falo de universitário era quase nulo o que é que Moçambique fez na altura 8 de março e pediu-se a essa juventude do 8 de março fazer milagres e milagres foi feito está aqui é você se o 8 de março não tivesse existido você não seria a pessoa que é porque direto ou indiretamente toda a juventude que hoje ocupa até lugares mesmo na nossa sociedade é produto de milagres que se produziu e não houve tempo para parar o mundo vai muito depressa demais para darmos conta o que nós estou a dizer que não tem que haver maior rigor e maior exigência na abertura e na autorização da abertura da universidade que não se tem que ter em conta a componente localização cursos que abrem currículum professores para garantir o mínimo de qualidade para que seja a universidade mas parar nós não temos capacidade nem tempo para fazer nós temos que continuar a correr correr depressa e produzir milagres é preciso de facto criar critérios de seletividade de rigor temos que aumentar o nível de exigências mas isso temos que aumentar a partir do lugar onde nós estamos criar legislação que impõe condições draconianas que são impossíveis de ser cumpridas por Moçambique é completamente obrigar pessoas a cumprir coisas que não têm condições para fazer se você dissesse se as estradas de Moçambique não são como as estradas de Alemanha e os carros não funcionam você não teria nenhum carro a funcionar e nós continuamos a sobreviver correndo nessas estradas mas isso não nos impede de pensar que temos que melhorar a qualidade das nossas estradas para termos maior segurança quer dizer nós temos que continuar a caminhar mas ao mesmo tempo temos que pensar nas condições através das quais nós queremos continuar o nosso percurso eu continuo a dizer o que está em causa o que está a acontecer em Moçambique é que nós crescemos e chegamos a um ponto em que dizemos aquilo que o sistema nos oferece já não nos acontenta queremos mais então precisamos de sentar e olharmos uns para os outros e dizermos assim como é que respondemos aos desafios que temos pela frente aqueles que fizeram o que fizeram fizeram muito bem o presidente Sissano fez muito bem democratizar o ensino superior mas também faz muito bem hoje a dizer esse ensino superior tem que crescer em termos de qualidade e este é o desafio e a tarefa que é confiada a nós instituições de ensino superior hoje aos nossos estudantes ao Ministério do Tela que temos e que nos dirige nesta empratada exato vamos ao último tópico que é o ensino superior em tempo de pandemia o ensino superior foi afetado no caso de Moçambique vamos falar da nossa realidade embora já uma conexão a nível internacional houve suspensão houve a discussão sobre a qualidade das aulas remotas a distância por online houve tudo isso as aulas estão suspensas neste momento mas há um aprendizado a captar a partir daqui e há uma alteração de paradigmas que não voltarão atrás como está o ensino superior com a pandemia da Covid-19 e como é que nós podemos projetar o ensino superior com as transformações que emergiram da Covid-19 mesmo que a Covid determine que o ensino superior é que nós vamos ter o ensino à distância embora tenha os seus desafios mas em alguns casos revelou-se que é o caminho quem está em Magud pode hoje estudar na Universidade Técnica na Universidade Eduardo Muglani na Politécnica os professores adaptaram-se que universidades que desafios é que se levantam com a pandemia da Covid-19 lá para frente é quase paradoxal o que nos aconteceu eu já era presidente do Conselho de Reitores quando começou a pandemia volta minha filha e falo com ela ao telefone ela diz-me que as aulas estavam suspensas e que começavam a ter aulas virtuais eu perguntei o que era isso e ela mandou meus programas nós reunimos na UDM com outros reitores e até convidamos o Ministério na altura e antes mesmo que mandassem-nos fechar nós estávamos a pensar em alternativas e de maneira resiliente de continuar o sistema de ensino o ensino superior reuniu-se públicas e privadas em volta do nosso ministro nós criámos condições para que nas dificuldades que eram as nossas aprendêssemos a transformar os artefatos tecnológicos telefones que nós usamos muitas vezes para fofocas e para mensagens em utensílios técnicos de ensino e aprendizagem e fizemos isso houve muita discussão normal muita gente que não sabia o que era isso há muita gente que dizia nós quando aprendemos não era assim o que as pessoas não se davam conta é que já não estavam no tempo delas estávamos a entrar num tempo novo e que como você disse muito bem não voltaremos nunca mais a ser ou a fazer ensino como fizemos no passado houve muitos estudantes que não acreditaram e desistiram tivemos dificuldades com professores que guarda caso muitos até juristas o direito foi uma das áreas que mais dificuldades nos criou que tinham dificuldades não queriam achavam que o ensino não podia ser pelas plataformas o primeiro ano foi complicado este ano começou a pouco e pouco estamos todos claros que não sabemos quando a pandemia vai terminar e que não podemos continuar a ficar parados quando o mundo que está muito mais à frente do que nós não para e continua a encontrar mecanismo de resiliência para ir para frente este ano começou nós começamos com aulas semipresenciais quer dizer o híbrido significa que uma sala que comporta 50 estudantes está a comportar 15, 20 estudantes e não mais então alternamos uma semana as estudantes que estão na aula os que estão na sala no processo de ensino e aprendizagem esta foi a alternativa que nós encontramos e o sistema funcionou nós começamos com aulas semipresenciais a pandemia piorou o presidente mandou fechar mas muitas instituições aqui posso citar a UDM nós não paramos nós continuamos porque já estávamos prontos a utilizar as plataformas para continuar o sistema de ensino quem fala da UDM fala de muitas outras instituições de ensino público ou privado por isso o sistema do ensino superior com as suas dificuldades próprias do tempo próprias do país nós lutamos por ser resilientes e para tentar dar resposta apesar das suédias que temos eu quero lhe dizer mais no meio da pandemia abrimos novos cursos neste momento a UDM vai abrir um curso de ensino renovável com a Unirrovuma público e privado abrimos cursos novos em licenciaturas e mestrados em doutoramentos isto não é só da UDM isso é do sistema de uma maneira geral quer dizer fomos resilientes estamos a lutar por isso pedagogicamente há uma coisa extraordinariamente positiva que aconteceu o ensino primário e secundário ela centra-se na figura do professor o professor chega distribui o seu saber o aluno toma nota a universidade o centro do ensino é uma pedagogia centrada sobre o estudante é o estudante que pilota o carro o presidente é um coach é um sinaleiro você quando guia o seu carro o sinaleiro nunca manda parar para você descer ele guiar o seu carro o professor dá a direção a sinalização de quem para quem continua o nosso sistema universitário estava todo a replicar o sistema do ensino secundário as plataformas virtuais obrigaram-nos pela primeira vez em todo o Moçambique a pensarmos que o estudante tem que ser um autodidata que tem que ser o centro nerválgico do qual tem que passar o processo de ensino e aprendizagem como dizem os chineses nem tudo o que é mal vem para fazer mal quer dizer que a mudança da pedagogia a centralidade do aluno no processo de ensino e aprendizagem é uma das coisas mais importantes que aconteceram e como você disse muito bem nós não vamos voltar para trás primeiro porque o mundo em que nós estamos vai sempre para frente mas por outro lado por vontade própria nossa pensamos capitalizar este mal e transformar em alguma coisa de positivo para o nosso próprio sistema professor Severino Guenha muito obrigado pela sua presença aqui no Noite Informativa para esta conversa muito obrigado muito obrigado e quantitação de bom trabalho exato fica assim então a entrevista a conversa digamos assim com o professor Severino Guenha sobre as questões do ensino superior desde o decreto 46 para 2018 que o professor Severino Guenha